Por enquanto, foi morno esse final de semana, né, Patrícia? Será que o tom ainda deve esquentar no próximo debate que acontece no fim de semana que vem? Bom, eu acho que só uma observação sobre o número dos mortos na ditadura, mas nem que fossem 3 mil. Essa tentativa dele de relativizar e dizer que os dois lados é uma coisa horrorosa. Então, sim, acho que ele talvez tenha tentado não entrar tanto, me lei em polêmicas, mas esse posicionamento em relação a mortos na ditadura militar argentina é absolutamente horroroso, assim, não tem, é inegociável. Tendo dito isso, eu acho que eles tentaram falar para as bases, né? O me lei continuou insistindo ali na reforma econômica, que inclusive acho que está sendo um pouco questionada, essa história de dolarizar a economia. Primeiro que as pessoas esquecem que já houve uma dolarização na Argentina com o Mene e que foi um desastre, o país quebrou, foi uma das vezes em que o país quebrou. E fora que é muito pouco factível, um país que não tem dólares, onde ele vai arrumar esses dólares? No mercado internacional? Já deu nove calotes, assim. Então, assim, acho que isso está sendo pouco. Então, nesse debate, sim, acho que cada um ficou ali com sua base. A Patrícia Bullrich mais essa coisa de, que é macrista, mas ficou nessa coisa da segurança pública, ele manteve a coisa da, o me lei manteve a coisa da economia, desse super liberalismo dele e o massa tentando defender ali que é muito complicado. Eu acho que, como a gente estava falando, o segundo turno, se for realmente o que parece que será o governista massa contra o me lei, vai ser ou uma aposta no escuro, assim, está uma situação horrível, mais de 120% de inflação, 40% de miséria, vamos tentar o novo, ou um medo, um voto anti-me lei. Isso vai se definir nesses dois polos. E sabendo que a economia é o ponto fraco da Argentina nesse momento, você acha que ficaram claras, neste debate, as propostas econômicas para o país? Eu acho que o primeiro ponto, Karen, é lembrar que, ao contrário do que disse a deputada Glaise Hoffman, lá também tem justiça eleitoral, que ela falou que só tinha no Brasil, e aproveitar e desejar plena recuperação à deputada, que passou por uma operação complicada. Segundo, há 40 anos atrás, foi falado na reportagem, que a Argentina passa por mais dificuldades econômicas. Nós também estamos completando o ano que vem, 40 anos do Plano Real. O Plano Real foi uma verdadeira casa de prêmio nobre da economia, porque ele conseguiu estabilizar a economia de 2.200% de inflação em 1994 para 9% em 1998, sem congelar salários, preços, ativos financeiros, etc., como o Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Color 1 e Plano Color 2. Todos fracassaram. E o Plano Real foi vituroso. E aí teve como candidato o ministro da Fazenda, aí dá para ganhar, que foi o Fernando Henrique. Só que agora o ministro da Fazenda é candidato. É o massa. Candidato com mais de 100% de inflação é muito difícil. Você pode atribuir aos anteriores o problema, mas isso é difícil colar. Que os dois vão para o segundo turno é bastante provável. Agora, a questão que se coloca, o Christopher Anderson, a capitalização pelo país, idem, pode ser que tenha uma surpresa, que o Millen não vá para o segundo turno. Pode ser que na última hora o eleitorado tenha um pouco de sanidade e faça um bom debate para o segundo turno em candidatos que têm visões de mundo diferentes, mas que têm mais compromisso com a institucionalidade. Obrigado.